Olá, gente! Tudo bem? Como que vocês estão? Mais um vídeo do Moriama! É o vídeo de desafio do Moriama! Então, um amigo meu, o Adilson Junior e o Carlos André, eles dois resolveram me desafiar. Logicamente, não vou pegar todo o desafio para fazer. Eu achei que dá para encarar, não sei. Então, o Adilson falou o seguinte para mim. Me desafiou para isso, mas o Moriama já fez isso aqui, né? Claro, o Moriama já fez, eu já fiz, então está aqui. E o Meboshi, Coreia, Japão. Então, o que ele falou? Come os dois juntos. Acho que dá para encarar. E o Carlos André disse o seguinte. Moriama, eu vi uns vídeos de pessoas, principalmente americanas, que comem mais que um lá mesmo. Come seis desse apimentado. E você não comeu um inteiro. Ele desafiou comer um inteiro. Então, daqui e daqui. Vamos lá. Olha gente, já tem equipamento pronto aqui. Água, leite, toalinha do lado. Deixa eu estar forte. Umeboshi. Umeboshi. Tem vários umeboshi aqui. E... Itadakimasu. Vamos lá. Umeboshi. Tadakimasu. Vamos lá. Umeboshi. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.